Bom, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu tô aqui para trazer uma primeira gameplay desse novo simulador de posto de gasolina chamado Pumping Simulator 2. Vale ressaltar que eu já trouxe a primeira versão desse jogo aqui no canal, tanto em vídeo quanto em live. Eu lembro que o jogo era bem legal, o feedback foi bem maneiro na época também. Porém, pelo pouco que eu já vi lá na Steam desse jogo, ele tá bem diferente, principalmente a questão gráfica, os personagens também estão bem diferentes, a gente vai começar a conferir a partir de agora. Importante ressaltar, se você é um dos que estavam me pedindo para trazer ele no canal, deixa o like, comenta agora se você curtir, quer a série do game, o procedimento é o mesmo, like e comenta aqui embaixo, ok? Bom, o jogo está em português, o que é muito bom, tá? Tem jogo grande que não tem português e a gente vai iniciar agora, vamos criar o meu primeiro save, literalmente primeiras impressões, eu não cliquei, não entrei no jogo ainda, é tudo novidade a partir de agora, tá? Tá sem música o jogo essa parte inicial aqui, porque a música do lobby inicial é uma música de velório, que, mano, sinceramente não dá. Missões de treinamento, verificar as suas mensagens no correio eletrônico, seria, né? No tab. Ó, aqui nós já temos a Yellow Web, a câmara, a galeria, melhorias para jogador, velocidade de deslocação, que é deslocamento, né? Sem conto, qualidade da câmara, competência de negociação, capacidade comercial, velocidade de trabalho, jogador, traficante de drogas, o limite diário de drogas que você pode tomar a... Que isso, mano? Calma aí. E aqui a gente pode ter funcionários, e eu acho que, se eu não me engano, dá para jogar co-op, porque o 1 dava, né? O 1 dava para tu chamar amigos para trabalhar no posto contigo, então se vocês querem co-op, já sabe, né? Não sei se isso aqui dá. É... Estação, que é o meu posto, né? Que tá vazio. Vamos fazer o que tem que ser feito aqui primeiro? Mãe. Recebi uma mensagem da minha mãe. Eu eliminei a mensagem. Sem querer. Eu nem li a mensagem. Caralho, ignorei minha coroa, velho. Saia do edifício. Primeiro deixa eu ver o que temos aqui. Para falar amor de namorada. É... O que é que passa, querida? Nossa, o último jogo que teve esposa do lado da cama em casa... Vocês lembram qual foi? Vocês lembram que eu passei, né? Bem, querida, e tu? O que é isso aqui, mano? É... Trouxeste alguma coisa para mim? Aqui está o teu presente, querida. Eu não tenho presente. Não. Baixou a minha qualidade com a namorada, caiu para 45. Vai ter outra mulher nesse quarto aqui? Vender o carro da família. Põe o seu veículo à venda e espere que as pessoas venham comprar. Meu Deus! Por quê? Quem é essa pessoa? Prima! Eu tenho uma prima! Por que a prima mora comigo? Não, peraí. Isso aqui é a prima. Quem é essa pessoa? Ah, essa aqui é a minha mãe. Ah, tá. Como estás, meu filho? Prima é para apertar, né? É... Estou bem, mãe. E tu? É... Estou bem, filho. Mal posso... Mas posso tomar uns comprimidos. Aqui estão os comprimidos. Eu não tenho. Nossa, eu tenho que cuidar da saúde mental da minha mãe. Meu Deus! Eu já vi como é que vai ser esse jogo. É... Primeiro é apertar ou segurar, né? É colocar à venda. Missão de treinamento. À espera de um comprador. Eu vou vender for sale. Pô, eu queria esse carrinho, mano. Será que vai ter uns carros maneiros para a gente comprar? E agora? Quando é que vai... Ah, tá vindo. Cara, de onde é que você tá vindo, cara? É o Vin Diesel? Enfim, é... Vamos falar com ele, né? Olá, estou aqui para comprar o seu carro. Bem-vindo, claro. É... O meu veículo não está à venda. Claro que está à venda, pô. Tem um preço em mente? Sim, quero 3.925, como diz no anúncio. Ah, a minha oferta é 3.847. Não posso aceitar isso. A minha oferta é... Cara, eu vou... Eu vou esperar outro. Sugestão de preço. Aqui, cara. Vou fazer para ti agora. Descontinho, descontinho. Aí, foi. E se eu botasse muito mais? Será que ele compraria? É que, às vezes, tem jogos que tu bota muito mais e ele... E o algoritmo do jogo já é programado para aceitar, né? Eu deveria ter aproveitado. Chegaram a estação de serviço. A gente vai na parada agora. Cara, deixa eu olhar a minha casa. Ah, minha casinha, pô. Olha lá. Tem mapa? Essa é a minha casa. Será que aqui é o posto? Café. Não sei o que é isso aqui. Não. Tem coisa para cá. Night Club. E aqui? Não. Lá é a minha casa. Aqui é o posto. Tá. Resumo. Como é que é que eu faço? E. Eu quero ir... Peraí. Eu preciso ir para onde? Chegar à estação de serviço. Seria isso? O posto? Estação de serviço. Temos o bazar, discoteca, concessionária de automóveis e armazém. 10 conto. Efeitos milionários, tá? É. Zona comercial. Concluir o processo de compra interagindo com os obstáculos. Ah, peraí. Eu nem comprei ainda o posto. Isso aqui é o posto. Manter premido para comprar. Tá. Eu vou comprar alguma coisa. Não vou comprar esse bagulho de cerca, né? Estação de desobstrução. Apanhe o lixo à volta da estação e... Peraí. E deite-o no caixote do lixo. Limpe a sujidade com uma esfregona. Pode deitar fora o lixo com o mouse. Tá. É um português de Portugal traduzido do Google isso aqui. Não é possível. É assim mesmo. Não pode ser. O português de Portugal não pode ser assim. Não é possível. Eu não sou capaz de... De acreditar aqui. O que era aquilo ali? Era um saco de lixo. É uma pedra, mano. Esse saco de lixo é uma pedra, irmão. Não dá para vender isso aqui? Maluco. Olha o jogo que vocês pedem para eu trazer, mano. Não é possível. Vocês querem me ver? É louco, mano. E eu... Eu estou lá no... No Parking Tycoon Business Simulator. Já enlouquecendo, né? Com aquele jogo. Com aqueles NPC loucos. Com aqueles carros acasalando. Três, quatro carros em cima do outro estacionamento. Buzina para todo lado. Aí eu saio daquele jogo. Eu venho para esse aqui. Já estou até vendo o que vai me acontecer, né, mano? Minha saúde mental vai para o cacete, velho. Eu, com 40 anos, vou ter que estar procurando um hospício já para mim, velho. Eu não, né? Porque eu já vou estar coringando já. Quem vai ter que procurar é a minha família, pelo visto. Vou enlouquecer com esse jogo, velho. Vamos lá. Esse lixo aqui que é uma pedra, né, mano? Olha. Porra de lixo é esse, mano? Você está louco? Olha ali. O gatinho, sem fome. Pet the gat. Foi a conquista que eu liberei na Steam. Que porra foi essa, mano? Sem fome. Espera aí. Esse gato é meu? Eu já adotei? Eu comprei o posto, não? Eu comprei um gato, mano. Não é possível. Ah, isso aqui é o que a gente tem que consertar, né? Ah, isso aqui é o lava-jato, provavelmente. Isso aqui é onde vai armazenar o combustível. Aqui, provavelmente, vai ser o nosso escritório. Primeiro completo de... Ah, aqui tem ferramentas. Primeiro completo de tutorial, né? A gente constrói as áreas, né? Não sei se você sabe. Não é só um posto de gasolina. Não é só abastecer aqui o que a gente vai fazer. A gente vai ter um lava-jato. Vai ter um local que repara os carros. Vai ter... Acho que tem um mercado também que a gente tem. Tem um monte de coisa. É... Comande la remesse... Espera aí. La ramessage des oures... Não, agora já virou um francês quase aqui, né, mano? Ordúres de la estaciona. Agora já virou um espanhol. Service premier no skip do lixo. Traduções milionárias pra vocês aí, mano. É... Aguarde a chegada do caminhão de lixo e interaja com ele para esvaziar o contentor. Olha o jogo que vocês me pedem, mano. Sujidade. Ainda tá suj... Ainda tá meio sujidoso o nosso posto, hein, mano? Olha o meu gato, hein, mano? Mãe! Mãe! E aí, mano? Tirei a sujidade, hein? Ah, esse caminhão tá que é... Equipar martelo e os vaz... Visualizar premiar... Premiando alto esquerdo. Não, mas eu não preciso. É só pegar aqui, pô. Reparar a oficina. Duzentos conto. O que eu tenho que reparar? Mas qual que é a oficina? O que que... É aquilo lá, né? Isso aqui tá... Mano! Ó, tá no nível dois. Isso aqui vai até o nível cinco. Na verdade, isso... Era pra ser nível um, né? É... Reparar o teto da estação... Do serviço... De serviço com o martelo. Lá se vai 250 conto. Aí, tá. Tá funcionando já. Ah... Reparar a bomba. Pronto. Reparar casas de banho com o martelo. Aqui, no caso, é o banheiro, né? Ordenar a caixa registradora. Tab. Como é que é o nome do lugar? Como é que é o nome? Zonama. Zonama. Tá bom. 350 uma caixa. Eu peguei uma, né? O frete é 50. É, a gente aqui também tem o esquema de mercado. Encomenda efetuada. Aguarde que o motorista entregue a sua encomenda. Ok. Meu, olha isso aqui, cara. Cara, pelo tamanho que é isso aqui... E pelo espaço que tem... De uma coisa até a outra... Isso daqui deve crescer pra caramba quando tu faz os upgrades. Deve ocupar um espação. Olha o espaço que tem aqui. Essas estruturas, elas devem crescer muito conforme tu vai fazendo o upgrade. Cadê a minha encomenda, mano? Ah, é os Correios do Brasil. Certeza. Olha lá. É os Correios do Brasil, pô. Irmão, por que você tá de capacete se você não tem nenhuma moto e tá correndo no meio do mato? Olha, olha, olha. E nem de moto ele tá... O que é isso aqui, mano? Uh, o que será que é aqui? É... Aguarde o motorista, tá? Já peguei aqui a minha encomenda. Caixa registradora. A gente vai colocar... Não, como é que eu coloco aqui? Mouse. Uou! Temos uma caixa. Encomendar uma entrega de combustível. Tab. Abrir. Estação. E aqui, combustível. Ah, encomenda tudo, né? Vou gastar uma grana, mas... Camial. Camial é muito bom. Camial, cisterna em movimento. Camial, cisterna em movimento. Posso pegar a vassoura? Ah, mano. Eu quero limpar isso aqui no chão, mano. Olha aqui, ó. Lá vem, lá vem o Camial. Eu posso chamar o meu gato... Vem, Camial. Vem, Camial. Vem, Camial. Vai ter o Camial e o... Vem, Camial. Gente, desculpa. Perdão pela piada. Ele vai vir até aqui. Meu amigo, mas tu tá numa vontade de trabalhar. Eu acho que eu vou ser assaltado, mano. Olha esse NPC aí, cara. Um NPC de bala clava, só o Zóia aparecendo. Esse cara vai assaltar o posto, isso sim, cara. Tá, sem. Sem, sem, sem. Tá, tá bom, tá bom. Esperar o primeiro cliente. Meu Deus, mano. O caminhão tá louco. O motorista tá louco. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha isso, cara. Literalmente uma rua reta e o caminhão andando em zigue-zague. E aí, chefia? Precisa buzinar não, cara. Eu tô aqui, você não tá me vendo não? Tomar a torneira. Tomei a torneira. Ah, o cliente saiu do carro já. Ah, é só encostar aqui. Olha, irmão. Desculpa, eu vou meter um print aqui, tá? Com todo respeito aí. Não, eu não quero o jogo abrir uma aba de coisa pra eu denunciar como se eu tivesse sido um bug. Olha o cara comendo aqui. E aí, senhor, irmão? Cara, quanto de combustível que esse cara quer? Tá tacando combustível lá dentro do carro dele. Foda-se, eu vou vender todo o combustível pra esse cara aí. Aguardar que o veículo seja reabastecido. Fala, meu brother. Aí. Eu não quero, mano. O jogo tá achando que tá... Eu quero enviar um print aqui. 70 conto já? Que isso? 72 conto. Onde é que o meu parça vai? Concluir a encomenda dirigindo-se ao caixa registrador e interagindo com ela. Caramba, mas por que que é tão longe, véi? Não, peraí, não é possível. Esse posto, ele deve ficar... Ele deve vir de lá até aqui. Deve botar 50 bombas. Porque não faz sentido. Olha a distância que é o bagulho, cara. Por que, irmão? Ah, não, mano. Você vai me desculpar. Outro print. E outro report na tela aí. Ok. Ok. O dinheiro, véi, via Wi-Fi pro bagulho, né, mano? Cara, essa calça tá furada na bunda, tal. Tô vendo tua bunda, hein, mano? Tá bem coladinha. Por isso que tu anda todo durão assim, né, cara? Se tu peidar, explode essa calça aí. Olha, olha. Não vou nem falar nada. Encomendar outra bomba de combustível. Vamos, vamos encomendar outra. É aqui, ó. Não, peraí. Mete local sujo. Ah, estação. 500 pau. Caraca, essa daqui. Essa daqui é o quê, mano? É a braba, né? Agora tem que esperar o caminhão. Aguarde que o motorista entregue sua encomenda. Lá vem o caminhão. Ah, não, peraí. É o motoboy sem moto. Não, nem fudendo que ele vai trazer uma bomba na paleta. Correndo, velho. Não, 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 não. Eu fecho o jogo agora. Esse cara vier correndo com uma bomba nas costas. Não é possível. Não é possível. Não é possível, não, mano. Ele veio mesmo, ele veio mesmo. Olha, olha. Eu fiz um print. Eu fiz um print. Valeu, irmão. É de brincadeira que o cara veio com uma bomba de combustível a pé de capacete. Não, a pé de capacete. Vai que ele tropeça e cai, né, mano? Vai que ele tropeça e cai. Tu não entendeu por que ele tá usando capacete, pô? É por causa disso. Comandaram uma casa de banho. Comandaram? Mas eu não consertei. Comandaram, né? Aí eu vou comprar um sanitário. Meu querido, Que tal tu parar de me, né, tacar ali no meu toba e mandar eu fazer uma compra só, cara? Eu tô pagando 50 de frete em tudo que é compra que eu faço. Se eu botar tudo no carrinho. Vai vir um frete só, irmão. O jogo quer me falir. Esse jogo não entende de investimentos aqui, mano. Pô. Eu te garanto que até o coitado do motoboy sem moto lá vai me agradecer. Porque ele tá, ô, irmão, eu sou palhaço. Se eu vou ficar indo e vindo 30 vezes, compra uma vez só, pô. Ó lá, lá vem ele de novo. Esse cara vai me bater logo, logo. Irmão, a culpa não é minha. Perdão, tá? Já vou te pedir desculpa aqui, tá? A culpa não é minha. Perdão. Ó lá, ele reclamou. Sou palhaço, porra. Tá de brincadeira, mano. O jogo fica me fazendo pagar frete toda hora, mano. Não, todos. Eu posso escolher pra homens, mulheres, todos. Aqui é todos. Deixa todos por enquanto, mano. Cara, dá claramente pra tu ver quem tá largando um barro ali dentro. Tá anoitecendo. Não vem muitos clientes durante a noite. Eu apanho o autocarro para casa. Eita, porra. A noite veio... Oi? A noite veio... Oi, 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 oi. Calma, tô indo pra casa. Autocarro é ônibus em Portugal, né, mano? Autocarro. É estranho, autocarro. Pra nós, autocarro é um carro que é alto. Ele não é baixo. Ele é alto. Autocarro. Ok. É no sentido de automático, seria? Eu vou ignorar minha mulher. Vou ignorar ela, mano. A musiquinha do cara dormir. Irmão, acorda antes que eu tome direitos autorais aí do detentor dessa musiquinha, hein? Oi. Deixa eu ver minha mãe. Oi, mãe. Tudo bem? Se ela não tá bem, teu rosto tá ficando meio verde. Tá bom. Apanhar o autocarro para a estação de serviço. Tá bom. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis estrelas lá em cima. O que que seriam essas seis estrelas? É a avaliação do nosso... Porque até o momento é zero, né? Zero. Só dando bandinha de ônibus até agora. Encomendaram uma prateleira. Mano, ele vai fazer eu comprar uma prateleira, cara. Por que que não compra tudo junto, velho? Eu sou palha. Eu já gastei duzentos reais só em... Em... Pera aí. Onde é que é que eu faço? Estação? Aqui. Duzentos reais só em frela. Mais cinquenta de frete. Eu tô mentindo pra palhaço. Acabou o meu dinheiro já, cara. O cara já começa o dia dele como? Tendo que vir aqui e trazer uma prateleira de novo. Oi, miau. Esse cara só trabalha pra mim. Esse cara nem é funcionário do bagulho. Ele é meu funcionário. Ele só faz entrega pra mim. Quando ele chega lá, ele já tem que voltar com outra coisa. Coitado do cara, mano. Cadê ele? Lá vem ele. Cara, já fica o Macau aí pro dev. Melhora isso aqui, né? Pode ser melhor. Pode fazer a entrega já vir direto. Ou não demorar tanto, né? Agradeço. Aí. Prateleira a gente vai colocar onde? Cara, eu vou colocar uma bem aqui na frente do caixa. Que fica bem mais... Bem mais rápido aqui, né? O cara já vem aqui, já compra aqui e já paga. Utilizar. Não tem nada, né? Pedir cola. Cara, eu posso pedir alguma outra coisa? Eu tenho medo de pedir e faltar dinheiro depois. Se eu pedir uma conserva de peixe? Eu vou pedir. Dane-se. Eu encomendei outra coisa que não era pra encomendar. Dane-se. Vai vender. Vai vender depois. Ó, o cara acabou... O que eu acabei de falar? O cara acabou de trazer o bagulho. Saiu correndo. Vai voltar agora. Isso. Deixa aí. Esse aqui é o tutorial, né? É esse que eu tenho que colocar. Não, mas não é assim. O que é isso, mano? Ah, é o alerta do meu... Ah, tá. Nossa, mano. Que cagaço. Uma caixa veio só isso aqui. Veio cinco coisinhas. Meu Deus. Que ladruagem. Tio. Esse mensagem é meio tio. Como é que eu vejo? É com orgulho que anunciamos que finalmente conseguiu abrir o seu próprio negócio. Lembre-se. Há muito para fazer na zona. Considere melhorar a sua estância. Expandir o seu mercado. Modernizar as suas bombas. Renovar as suas casas de banho. Contratar novos funcionários. Esses movimentos atrairão mais clientes. E mais ricos para a estância. Ok, tio. Ficou o estacionamento? Posso usar a vassoura agora? Aê. Aê. Agora tem que esperar os clientes chegarem. É isso? Eu tenho 400 conto, mano. Vou comprar algumas coisas para o mercadinho. Ou eu invisto em alguma desses bagulhos aqui? Vou ver quanto é que é os preços. Lá vem. Lá vem. Lá vem o primeiro. Na verdade, o segundo. Calma. 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 Vou deixar essa vassoura aqui. Aê. O que é isso? O cara já chega jogando coisa no lixo, mano. O cara está no estilo, tá? Esse é o print. O tamanho dessa lata aqui, velho. Não sabia que estavam vendendo Coca-Cola 2 litros em lata agora. E aí, meu patrão. Tudo certo? Cadê minha vassoura? Mano, cadê... Ah. Aqui na minha mão. Esse cara vai abastecer 70 conto também. Bom, cada cliente está dando 70 conto. Está valendo. Ih, por que eu tenho um porrete, mano? Por que eu tenho um porrete, mano? Ah, eu já até imagino. Vai vir ladrão aqui, né? Ah, vinha ladrão. Agora que eu lembrei, vinha ladrão. 66 conto. Fala, vim diesel. Parece o vim diesel dando carro, né, mano? Aí. Vou ter que ir lá atender esse cara. Enquanto o outro vai abastecendo. O que você vai comprar aí? Aí. Como é que eu faço aqui? Calma. É isso? Aprendi. Aí, pô. Minha primeira venda. Vem com o pai, pô. Olha lá. Vai lá apagar. Quer limpar o vidro aqui, irmão? Não? Aí. E ali no cantinho esquerdo de baixo fica mostrando quantos clientes tem, ó. Pô, o cara deixou um lixo ali na sacanagem, mano. Cuida a égua. Boa tarde, mano. Vai bom dia, mano. Vai bom dia, no caso, né? É... Vem cá. Aí. Como é que eu saio? Sai. Ah, é só clicar aqui. Aí, obrigado. Cara, valeu. Forte abraço. Leva teu sacão. O cara tá indo embora. E agora eu jogo isso aqui no lixo. Sensacional, mano. Sensacional. Eu já quero comprar mais, é... Bagulhos desse aqui. Como é que eu compro? Tem como, né? Deixa eu ver. Trabalhadores. Oscar. Lavagem de automóveis. Daisy. Operadora de caixa. Rian. Estoquista. Jack mecânico. Noah construtor. Pagamento 83. O que que esse Noah faz? Limpadora. Medline. O Alex é pompista. Provavelmente é o cara que cuida aqui do... Esse jogo é bom, mano. Gostei, gostei desse jogo. Me dá um martelo, deixa eu ver. Tem gente indo lá, tem gente indo lá. Que isso? Que essa pessoa? Ele cagou. Irmão. Quem é tudo parece o seu barriga, mano. Dez conto isso aqui? Ok. Ô, louco. Dez conto cada um. Obrigado. O que que você fez aqui, mano? Vai com isso aqui? Nossa, olha a bosta lá, mano. Que nojo, irmão. Ô, meu parça. O que que você fez? Pai, já vou erir, já vou erir. Dá uma segurada aí, paizão. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Oi, moça, tudo bem? Já volto, já volto, já volto. O cara foi lá, foi lá, foi lá. Calma, 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 calma. Mano, já vi que eu vou precisar de funcionário mesmo. E logo de cara eu já tô vendo que eu vou precisar contratar, no mínimo, a caixa ou o cara que cuida lá da bomba, né? O frentista ou a caixa operadora. Porque tá muito longe, cara. É muito longe, cara. Como é que faz? Quanto que deu? 61? Onde que esse cara foi, velho? Onde é que ele tava indo, né? O que que é aquilo lá? O que que é aquilo lá? Eu vou lá ver. O que que é isso aqui? Armazém. É pra guardar, é o estoque, né? Perdão, moça. Está muito calor aqui. Perdão, moça. O que que eu tenho que fazer? Comprar um ar-condicionado, um ventilador. É isso? Ela não ficou feliz, ó. Mas também eu vou te meter em uma bolacha daqui a pouco, né? Tá de palhaçada. Vem aqui e joga mais lixo no chão. E o que que é isso aqui? Isso aqui deve ser o lava-jato, né? A senhora vai entrar na operação leva-jato, hein? Mano, quem é aquele cara lá? Quem é aquele cara lá? Ih, tá vindo lá. Eu já vi que eu vou ter que contratar um funcionário, mano. Segundo episódio, com certeza nós contrataremos funcionários, porque... Não vou dar conta, velho. Olha lá. Já pega aqui. Eu já vou ter que encomendar combustível. Já, já. Olha lá, o cara já tá comprando, já. Ô, eu vou comprar mais produtos pra colocar aqui. Mais produtos. E, irmão, tudo bem? 3,60 só. Muito pouco. Sempre aperto o botão errado. Obrigado. Já acabou. Era onde? Classificação dos clientes. Amares, Mustafa, Sasha. Vai aumentando. Gente, local muito sujo. Vai cagar, pô. Foi sem querer. Não deu tempo de arrumar. Um pra dois. Comprar óleo. Que é caro. Comprar isso, detergente. Filtro de café. Vai ficar tudo junto, mano. Já deu 300 conto isso. Recomenda. Vou encher essa prateleira aqui agora. Ai, caralho. Tá chegando gente ou tá saindo gente? Oi, moça. Não vou falar nada não, tá? Eu não vou nem falar nada, mano. Oi, Dev. Oi, Dev. O que você tem pra me dizer sobre o que eu acabei de ver? Vamos lá. Vamos lá atender a moça que tá com o farol aceso. Ó, consumiu, hein? Ok. Valeu, moça. Obrigado. Mas como é que eu saio daqui? Ah, é só apertar aí de novo. Ó a moça do farol ligado. O que que é isso aqui? Lavagem automática, 500 conto, véi. 500 conto. 300 conto. Pedi pro cara vir trazer combustível. Vou tirar a bomba daqui. Coloca aí. Quanto? 78. Vai comprar alguma coisinha e já vai aumentar esse valor aí. Lá vem ele. Lá vem o cara. Lá vem o cara que traz o bagulho pra nós. Ah, moça. Ah, não tem nada, né? Perdão, moça. Não tinha o que fazer, pô. Aí tem, 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 tem. Pega aí, pega aí, pega aí. Compra aí. Ok. Perdão, moça. Desculpa. Não tinha, não tinha chegado os bagulhos ainda, pô. Ah, mas cadê as outras compras? Ah, tá vindo. Vai atropelar o motoboy. Sem moto. Coitado do motoboy sem moto, mano. Óleo. Óleo dá pra ganhar uma grana legal. O legal é que fica tudo misturado, né? Pera aí, eu posso comprar daqui? Não? Achei que dava. O cara vai dar uma... Mano, o legal é que o cara para pra fumar do lado da bomba de combustível. Ele tava fumando, né? O cara é um brincalhão, não é possível. Ah, mano. Com todo respeito, outro print aqui. Ó lá, ele tá fumando. Ele tá fumando. Não é? Mano, você não tá fumando, né, cara? Você quer acabar com meus negócios, mano? Desculpa, gente. Tá muito bom os prints que dá pra fazer aqui. Deixa eu botar mais coisa antes do cara chegar aqui. Quanto mais coisa tiver, mais coisa ele compra. Compra coisa de café aí também. Aí, se quiser comprar, ó. Tem mais coisa aqui. É... Detergente. Quer comprar detergente, mano? Eu botei o que é caro, né? Se é caro pra comprar, vai vender caro também. Vai, 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 vai. Pô, esse aqui é o Toretto. É o carro do Toretto, pelo menos. E aí, irmão? Hello? Calma, calma, moço. Tô indo, tô indo, tô indo. O que você comprou? Pô... Tu veio aqui e comprou só isso, mano? Tem um monte de coisa aí pra tu comprar. Tá de brincadeira, irmão. O cara veio aqui e comprou um guaraninho. Um guaranazinho só, bô. Cheio de coisa pra comprar e ainda joga um lixo no chão. Mais pra frente a gente vai ter que comprar, sei lá, 10, 20 caixas da mesma coisa. Mas é que tem um cara que trabalha no estoque, né? Esse cara provavelmente é o cara que esvazia os caminhões e repõe as mercadorias. Então, esse cara vai ser importante também ter. Eu já percebi aqui. O que vai ser importante ter? É... De repente, o primeiro funcionário, um caixa ou o cara que abastece aqui. O cara que fica abastecendo aqui seria interessante ter ele também. Por quê? Perdão, irmão. Esqueci de tirar a bomba. Perdão, perdão. Por quê? Porque aí eu tenho uma maior liberdade pra atender lá e organizar o mercado do jeito que eu quero, né? O que é que é pra fazer o upgrade desse mercado? Só pra ter uma ideia. 1.650. Ele tá todo bagunçado, né? Assim, em questão de parede, todo cagado. Provavelmente fica bem da hora depois. Está muito calor aqui. Mano, deixa eu ver. O que dá pra gente melhorar em questão de... Primeiro cliente compra duas coisas, né? Em questão de calor. Eu já vi que essa é a reclamação mais pertinente aí dos clientes, né? Vamos ver. Provavelmente aqui. Não tem. Isso aqui é pra minha casa. Eu compro o bagulho pra casa, provavelmente a minha esposa vai curtir. Decoração para gatos. Isso aqui, compre agora e obtenha 20% de desconto. Sem tempo de espera para entrega. Ah, tá aí o dev dando tapa na minha cara, ó. Ah... Olha o dev aí, ó. Eu falei que a entrega poderia ser mais rápida. Por que pode ser mais rápida? Porque já tem bagulho aqui, ó. Tu compra e a entrega é imediata. Imediata. E tu não paga pela entrega. Vale a pena? Vale muito a pena. Porque toda hora eu vou ficar comprando coisa, eu vou ter que pagar pela entrega. Desse jeito eu não pago. Ah, bem interessante, cara. Bem interessante isso aí. Vale, vale, vale muito a pena investir naquilo ali, hein? Pagar esses 200 e pouco. E eu não pago mais entrega. E aí, irmão? O cara desce do carro. Oi, que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Maluco com maior cara de brabão, tá ligado? Jaquetão de couro. Uma cara de... Parece aqueles motoqueiros de estrada. Desce do carro. Oi. Que porra é essa, mano? Esse cigarro aqui, senhora, será que é nos matar? Ah, essa mulher quer matar a gente. Não é possível. Fumando aqui. Fumando. Olha na tua cara. Olha na tua cara. Não tá de brincadeira, cara. Como é que ela deixa o cigarro aceso no lado das bombas de combustível? Não. GG, gente. Esse aqui é o último dia hoje, tá? Último dia nesse vídeo aqui que eu já tô com planos interessantes aí pro próximo episódio. Tô com planos bem interessantes pro próximo episódio. Já tô passando as compras da mina aqui já. Olha lá. Ok, obrigado. Ela não tá muito satisfeita, né, velho? E aí, cara? Onde é que eu compro... Melhoria pra isso aqui, velho? Um ar-condicionado. Provavelmente um ar-condicionado ou um ventilador, alguma coisa desse tipo. Ô, eu tô ganhando uma graninha. Legal já. Pô, salva. Salvei? Tô ganhando uma graninha. Legal já, hein? Caraca, tô curtindo. Onde? Como é que é o nome dessa mina aí? Não tem aqui as avaliações dela, né? Pra ver o negócio. Ah, os carros aí, ó. Que tem pra vender. Pô, eu posso vir de carro. Uma Nehari Stradale. E eu posso revender carro depois, né? Cara, é pra ser aqui. Câmera. Nossa, várias decorações pro bagulho ali. Nossa, tem muitas decorações, mano. Mouse e martelo. Mouse e martelo. Eu tô louco, eu não vi nenhum bagulho de... Painel solar. Opa. Perdoe, irmão. Valeu, a gente precisa ir pra casa. Valeu, gente. Estou indo, tá? Até o próximo... Até o próximo dia aí. Galera. Sensacional. Gostei muito disso aqui. Escolha o destino. Já escolhi. Esperar o último cliente sair do posto. Aí. Comenta aqui embaixo pra mais vídeos de Pumping Simulator. Deixa muito like. O jogo tem potencial. Eu não sei se dá pra jogar co-op, tá? Não sei se dá pra jogar co-op. Ou não dava. Mas aqui tem muito mais funcionário. E tá bem mais da hora que o primeiro. O primeiro eram os bonecos nada a ver. Achei interessante. Eu tenho que comprar o remédio pra minha mãe, né? Tenho que comprar um presente pra mina também. Deixa eu dormir e agora eu acordo e eu salvo. Tá. Salvo. Gente. Deixa o like. E é nóis. Valeu. Tamo junto.